A Força Verde da Polícia Militar do Paraná intensificou a presença nos lagos do Iguaçu para garantir a tranquilidade dos veranistas, mas também coibir crimes ambientais como a pesca predatória. As ações ocorrerão durante toda a temporada e flagram muitos crimes. Nesta última semana, novas apreensões foram realizadas depois de patrulhamento aquático e operação no alagado do Foz do Areia, nos municípios de Bituruna, Cruz Machado, União da Vitória, Coronel Domingos Soares e Pinhão. Entre as apreensões, 5 kg de pescado, dourado e cascudo, um motor, varas com molinetes, 2.550 metros de rede, uma fisga, 30 boias loucas, dois corvos, uma tarrafa, 110 metros de espinhéis, duas pessoas foram detidas, os materiais predatórios são apreendidos, os peixes, que são resgatados vivos, voltam para as águas do lago. O trabalho deve continuar nesta temporada.